A segunda jornada do Campeonato Placar and Balloon arrancou com o triunfo do Sporting na deslocação ao terreno do Futebol Clube de Gaia. A equipa orientada por Carlos Rezende mostrou que ia lutar pelos três pontos desde cedo e os Leões não tiveram a tarefa facilitada, saindo para o intervalo a vencer apenas por dois golos da diferença 10-12. O guardião Matev Skok foi um dos responsáveis pela vitória da equipa verde e branca, com uma exibição de alto nível. Quando faltavam 10 minutos para o final do encontro, os Leões venciam por cinco golos e mantiveram a vantagem até ao final, fechando as contas em 27-32. Já o Benfica recebeu e venceu o Boa Vista, desta vez com mais facilidade do que na vitória na jornada inaugural, frente ao Águas Santas milanesa. A vantagem encarnada foi sendo dilatada ao longo dos primeiros 30 minutos e a turma de Xema Rodrigues saiu para o intervalo a vencer por 17-9. O Benfica, que chegou a ter 10 golos de vantagem no segundo tempo, acabou por vencer os achadrezados por 36-25, com Paulo Moreno a destacar-se com nove golos apontados. Também em Lisboa, Boa Hora, FC Roff e Madeira Sade protagonizaram o jogo mais equilibrado da jornada. Ao intervalo, 10 golos para cada lado e no segundo tempo foi o Madeira Sade assegurar a liderança no marcador até aos cinco minutos finais, quando o conjunto treinado por Nuno Alvarez consumou a reviravolta ao 19-18. Em cima do apito final e com o jogo empatado a 22 golos, Pedro Pinto desperdiçou um livre de sete metros, que poderia ter dado a vitória à formação da casa. Em Avanca, a equipa comandada por Ricardo Costa foi surpreendida pelo Vitória Futebol Clube, ao sofrer a primeira derrota da temporada por 20-24. Ao intervalo, 7-11 para os visitantes e na segunda parte o conjunto de Avanca até revelou mais eficácia, mas o triunfo acabou mesmo por ser entregue à equipa do Vitória de Setúbal, que teve nos reforços André Alves e Rubén Santos as principais referências, com seis golos apontados cada. No jogo de encerramento da Ronda 2, o Futebol Clube do Porto deslocou-se à Cidade da Maia e garantiu um triunfo contundente por 12-31. A formação do Ismael teve uma tarde para esquecer frente aos Dragões e saiu para o intervalo a perder por 10 golos de diferença. No segundo tempo e com a ajuda do guardião Mitrefsky, o Futebol Clube do Porto atingiu os 20 golos de vantagem. Vitória clara dos Dragões, a segunda neste arranque de campeonato. Ainda nesta jornada, o ABC recebeu e venceu o Sporting da Horta por 24-16 e no duelo entre as duas equipas que subiram ao principal escalão, foi o povo André Alves a levar a melhor sobre a Sanjuanense. O encontro entre Águas Santas Milanesa e Clube de Futebol Os Belenenses foi adiado. Música 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 Música